Fala umas tretas, tipo, fala um drama, fala um bagulho que é chatão, mas você fala, porra, cara, às vezes acontece isso e... Isso não é legal, velho. Sei lá, toda hora emitir uma opinião. Eu lembro que uma vez você falou, eu não tenho que emitir uma opinião. Ah, você tem que falar quem você vai votar. Não, não tenho. O voto é... Por lei. É secreto. Isso desde 1932, no começo lá do Getulhão. Você fala, não, não tem. É secreto e acabou. Eu não tenho obrigação nenhuma. Ah, mas você tem, você é uma pessoa pública. Eu não sou pessoa pública. Me dá um papel mostrando onde eu assinei. Hoje, eu, Caio, tal, portador do RG, CPF, tal, me declaro público. Não, chapa. O meu trabalho é público. Mas a minha vida, ela não é pública. Posso torná-la pública? Cabe a mim. Eu tenho esse direito de torná-la pública ou não. Tornar parte pública, parte não. Legal. Eu não sou público. Você não pode encostar em mim se você quiser. Você tem que me perguntar. Você não pode me levar pra lá, pra... Sei lá, pra eu tirar foto com quem você... Não, mas você me perguntou. Eu tenho o direito de opinar. Sou público. Isso acontece pra caralho. Isso acontece pra caralho. Essa desinformação sobre figuras públicas, né? De achar que a gente tem que alguma coisa. A gente não tem que nada. A gente não tem que nada. E qualquer relação tem que ter respeito. E nessas horas o respeito não aparece. Claro, existem algumas situações que eu preciso entender, né? Tipo, sei lá, uma criança que assistiu a luta do rock, né? Do meu personagem que era boxeador e tal. Ela assistiu e ela vem chorando. Eu tô almoçando, mas ela vem, dá um pulo, quebra meu prato. Minha comida cai no chão. Minha roupa que eu tava indo pro trabalho caga toda e ela começa a chorar, rock. Deixa eu te falar uma coisa, criança. Só um minuto. Você não pode chegar assim nas pessoas. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Entende? Eu tenho que entender que ela é uma criança que a emoção dela falou mais... Enfim, são situações e situações. Agora, chega um cara ou uma mulher de 30 anos, da minha idade, adulto, cognitivo, já mais do que desenvolvido. Noção do que certo e errado, conveniente, não. Eu comendo, me dá um tapa na cabeça e fala... É, tiozão, tirar uma foto comigo. Ah, mano, na moral, peraí. Tiozão, e aí, mano, tapa em mim, velho? Você tá louco, mano? Eu não... Tem umas coisas aqui, tá ligado, velho? Ô, tem como... Desculpa interromper aí, eu sei que é chato pra caramba, sei que eu tô te incomodando, mas você pode tirar. Eu falei, ó, mano, você tá vendo que eu tô comendo. Você falou, desculpa te incomodar. Você sabe que é chato. Sabe que não sei o quê. O que te faz passar por cima de tudo isso, que você sabe que você não gostaria pra você? O que te faz passar por cima de tudo isso e cometer essa coisa que você não gostaria? Que você sabe que... Entende? Tipo, espera, mano, tudo tem time, velho. O cara tá comendo ali, você não sabe o que o cara passou antes de tá comendo. Tipo, e quando eu tô na rua e eu paro pra comer, geralmente eu tô comendo ou quase que engolindo a comida, porque eu tô... Não corre. Não corre, entende? Então, assim, eu não vou embora. Você tá me vendo comer, você vai me ver comer até o final. Espera eu terminar de comer, velho. Tipo, eu acabei de fazer oração, deixa eu terminar a minha comida. Eu tiro uma foto depois, aí depois eu tiro foto com um negócio no dente e ainda faz piada. Ela vacilando, brócolis, entendeu? Sim. Calma, velho. Tudo tem um time, assim, sabe? Tipo, não sei, às vezes passa um pouco a falta de respeito e... Mas a gente fica velho, né? A gente vai ficando mais... Mais easy. É. Ô, irmão, ô... Ô, filho, tira uma foto aí. Bom dia, tudo bem? Como vai? Caio, prazer. Se eu fosse mais novo, eu falo, ô, meu, tá, fala direito. Fala direito. Bom dia, tudo bem? Como vai? Ô, mano, desculpa. Não, acontece. Não vai mais repetir, né? Sim. Eu sou humano, velho.